Nicholas, preciso te contar uma coisa O quê? Tô grávida Como? Acidente Acidente Professor e caiu no pau Eita, é uma metralha dos bairros Só manda elão A love é diferente, é botar profissional A love é diferente, é botar profissional Ela precisa pedir, que ela libera o anal O boca de futebol, foi sensacional O boca de futebol, foi sensacional Foi na 17 que essa puta passou mal Foi na 17 que essa puta passou mal Ela tropeçou E caiu no pau Ela tropeçou, caralho Caiu de boca na moral Ela tropeçou E caiu no grau Ela tropeçou, caralho Caiu de boca na moral O DJ que tá tocando O DJ que tá tocando Para, 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 para tudo Para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele brabo DJ que tá tocando o grau DJ que tá tocando o grau A love é diferente, é botar profissional A love é diferente, é botar profissional Ela precisa pedir, que ela libera o anal O boca de futebol, foi sensacional O boca de futebol, foi sensacional Foi na 17 que essa puta passou mal Foi na 17 que essa puta passou mal Ela tropeçou E caiu no pau Ela tropeçou, caralho Caiu de boca na moral Ela tropeçou E caiu no grau Ela tropeçou, caralho Caiu de boca na moral Ela tropeçou E caiu no pau Ela tropeçou, caralho Caiu de boca na moral O DJ que tá tocando O DJ que tá tocando Para, 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 para tudo Para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou a ilha brabo De sempre nem peser Eita, é a metralha dos bairros Fica mandelão